Bom, na segunda opção de transferência de arquivos do computador para o smartphone, nós não vamos usar o cabo USB, nós não precisamos dele, então mete a bica nele, tchau, não quero ser. A gente vai usar o próprio Smart, mas usando a rede Wi-Fi, 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 cada um fala de uma forma, tá? Então você vai precisar de um aplicativo, esse aplicativo se chama Ardroid, muitos conhecem, já sabem como usar. Beleza, você sabe, joinha, parabéns para você, hein? Legal, joinha, parabéns, hein? Descobriu sozinho? Legal. Mas, muitos não sabem, vamos lá então ensinar como fazer essa transferência. Esse aplicativo se chama Ardroid, conforme eu já disse. Vamos estar todos aí na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter o link para o nosso site, lá vai estar todos disponíveis para você baixar. Lá embaixo, exibir, tá lá os vídeos, tá? Os links para você clicar no nosso site. Beleza? Então vamos lá então. Então esse aplicativo Ardroid, ele funciona como? Ele, no caso aqui, deixa eu sair dele aqui, peraí, deixa eu fechar ele, tá? Esse aplicativo aqui, ó. Aqui, Ardroid, tá? Vamos ver esses, beleza. Eu vou clicar nele. Aí, ó. Ele abre essa tela, deixa eu ver se vira. Não roda, beleza. Ele abre essa tela, tá? Aí então, eu vou precisar de conexão. Ele tá falando que eu não tenho conexão com a internet, tá? Eu preciso de conexão, ó. Eu vou me conectar com a internet. Wi-Fi, tá? Tô me conectando Wi-Fi, tá bom? Olha lá. O Ardroid já apareceu. Mudou as opções. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Se não zimpar, mas beleza. Vai dar algumas informaçõeszinhas aqui embaixo, tá? Aqui mostra um site que eu posso entrar. Ele me dá um número de IP, tá? Esse número, em uma senha. Esse número de IP, eu vou digitar lá no meu computador, no navegador, tá bom? Então, ó. Eu vou pegar essas informações que tá aqui do IP, tá? Eu vou coletar. Vou clicar aqui em uma nova aba. Vou digitar aqui, tá? Pera aí, vamos ver qual que é aqui, ó. Então, tá aqui, ó. 1, 9, 2. Ele sempre troca, tá? Ele tá sempre trocando. 1, 9, 2, ponto, 1, 6,8, ponto, 2, ponto, 100, 2, pontos, 8, 8, 8, 8, 8. E dá, entra. Olha lá. A tela já mudou. Vamos dar uma focada na tela principal, que está na tela do computador agora, tá? Do Smart não vai precisar muito, porque o Android, o seu PC vai virar o computador agora. Beleza. Então, aqui eu vou colocar a minha senha, que dá aqui no meu Smart, que a senha tá aqui. Eu vou digitar aqui, tá? Ah, mas qual é a senha? Tá aqui, ó. No aplicativo, no smartphone. Só digitar a senha lá. Sempre troca. Não precisa ficar preocupado, porque toda vez que você abrir, ele troca a senha, tá? 4, 3, 5, é, beleza. Login. Nós estamos conectando. Está aí, ó. Está aí. Esse aqui é o meu computador. É o meu smartphone. Tá vendo? É o meu smartphone. Tá aqui o meu smartphone. Olha pra vocês verem aqui. Vem aqui, ó. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Captura de tela. Vou entrar aqui pra vocês verem. Captura de tela. Ó. É a tela que tá no meu Smart aqui, ó. Pra vocês verem. Deixa eu ver se tá dando pra ver certinho aqui. Tá dando pra ver? Beleza, né? Então, ó. Tá aí a tela, ó. Eu vou sair, ó. Vai aparecendo do lado, ó. Não sai do Android, não. Ó. A tela que tá aqui aparecendo pra mim, no meu smartphone, é que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo, ó? A tela que aparece aqui, é que aparece aqui. Ó. Tá vendo, ó? Então, quer dizer, se eu abrir um aplicativo aqui, quer ver pra vocês verem, em caso, algo interessante, aqui, ó. Ó, abre aqui. Ó lá, ó. Ele abre aqui também, tá vendo? Então, quer dizer, funciona dessa forma. Né? É uma captura de tela pra vocês terem uma noção. Tá? Pra vocês terem uma noção. Ótimo, ótimo, ótimo. É isso aí só por enquanto, tá? Mas vamos fechar essa tela aqui, porque o Smart não precisa. Ele tá na minha tela aqui. Ele tá na minha tela. Então, eu posso ver minhas mensagens, eu posso ver minhas músicas, contatos, aplicativos, sem detones, contatos frequentes, arquivos, vídeos, captura de telas, fotos, de chamadas, recomendações. Aqui está meu Smart, tá? Meu Smart tá aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo totalmente pra vocês na tela ali. Não tá perdendo nada, não. Pera aí. Mais uma viradinha aqui, tá? Porque pra lá não tem mais nada. Ó, beleza. Tá aí. Então, vamos lá então. Deixa eu virar um pouquinho essa luz pra lá, porque essa luz aqui é de auxiliar. Beleza. Então, está aí. Certo? Essa aqui é a... É o que você precisa. Vamos por aplicativos. Vamos clicar em aplicativos. Então, tá lá. O que eu preciso fazer aqui agora pra ele mandar meus aplicativos? Mandar os aplicativos aí do meu computador pra cá. Eu faço o seguinte. Eu clico aqui primeiro na aba aplicativos. Aplicativos. Eu venho aqui. Tá lá, aplicativo. Ou seja, ele vai jogar o aplicativo para o smartphone. Estarar aplicativos. Eu vou vir aqui pegar minha pasta de exemplo aqui no caso. Copiar. Eu vou jogar minha pasta aqui já como exemplo. Colar. Tá. Essa aqui é a minha pasta. Ó lá. Então, eu vou jogar meu aplicativo lá pro... Pro smart, tá? Essa aqui ele tá dentro do meu computador. O que eu fiz, né? Eu seleciono ele e clico em abrir. Ó lá, ó. Já tá mandando pro meu smart. Ó o que você vê. Ela tá mandando pro meu smart. Tá mandando pro meu smartphone. Ó lá. Prossiga no seu Android para concluir a instalação. Aqui, ó. Ó lá o que aconteceu pra mim, ó. Ó que apareceu no meu smart, ó. Ó que apareceu aqui, ó. Pedindo a instalação dele, ó. Pedindo a instalação dele, já. Tá vendo? Já pediu pra mim instalar o aplicativo aqui no meu smartphone. Tá? O cara aqui em instalar. Tá? Clicou instalar lá. Ele tá instalando o aplicativo no seu smartphone. Tá vendo como é fácil? Não é difícil. Tá? Precisa de conexão Wi-Fi. Não é 3G. Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Less, Wi-Less. Vai dar um fora de uma forma, né? Então, ó lá. Já está no aplicativo no meu smartphone. Tá lá, ó. Tá sendo instalado no meu smartphone. Os dois estão falando que tá lá. Concluído. Concluído. Beleza. Esse aqui é um aplicativo de foto editor. Tá no nosso site, no site Android. Beleza? Então, ó lá. Está instalado. Está instalado o aplicativo. Por aqui também eu posso desinstalar os aplicativos do meu smartphone. Tá? Então, beleza. Tá aí, ó. Tá feitinho. Tá instalado o aplicativo. Tá? Já fez a atualização. Ó lá. Já atualizou. Já apareceu o aplicativo. Tá? Já apareceu o aplicativo. Então, eu posso fechar isso aqui. Então, você pode transferir esses arquivos aí, né? Por exemplo, você tem aqui também arquivos. Né? Arquivos de sistema. Cartão SD. Né? Tem as pastas aqui dentro, né? Que você pode mexer também as pastas. Cuidado que você faz. Né? Então, ó. Tem os contatos. Tem as músicas. Né? Que tá as músicas. Quer ver? Ó um exemplo pra vocês. Deixa eu ver se vai dar pra aparecer aqui uma música aqui. Tem várias músicas aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Você pode até ouvir a música no seu smartphone. Tem, ó. Aí, ó. Tá dando no smartphone. Tá tocando via Wi-Fi. Tá bom? Via Wi-Fi. É legal, né? São as músicas. Você pode passar músicas. Da mesma forma. Passar as músicas no computador, né? Você clica aqui, ó. Enviar, ó. Tá vendo? Clica em enviar. Aí você seleciona arquivos. Vem aqui, ó. Selecionar arquivos. Tá? Você vai procurar no seu computador aqui, por exemplo, músicas. Eu tenho músicas aqui, ó. Músicas. Beleza? Vem aqui na pasta de músicas. Tem um pouquinho a música aqui. Só uns 500 gigas. Né? Aí você escolhe a música aqui, ó. Por exemplo, escreve o Sambô aqui. E abrir. Olha lá, ó. Já tá sendo enviado pro seu smartphone. Ó. Já foi. A música já tá no seu smartphone. Beleza? A música já tá aqui dentro. Né? A música já tá aqui dentro do seu smartphone. Sambô, né? Quer ver, ó. Vamos ver se ele vai atualizando a página. Aqui, ó. A música já tá no seu smartphone. Aqui, ó. Tá aqui a música, ó. Quer ver, ó. Já posso clicar. Tá aqui dentro do smartphone, hein? Tocando via Wi-Fi. Aí, ó. Quer ver? Então, tá aí, ó. Viu? Beleza? Então, essa aí é uma forma de você usar o Android. Transfira músicas, vídeos, né? Arquivos, fotos, que é isso que eu acho. Então, aqui você tem acesso, né? Se você quiser fazer uma captura de tela do seu smartphone, também tem, né? Que eu preciso alguma utiliza. Já me insomei, né? No caso, né? A tela do meu smartphone tá desligada. Olha lá. Ó. A minha senha padrão não aparece lá, porque ela tá... Eu sei quando, não aparece. Desbloqueei a tela do meu smartphone. Tá vendo? Esse aí é o meu smartphone. Tá vendo? Meu smartphone tá aparecendo lá. Eu tô mexendo nele aqui embaixo. Tá? Mesma tela que tá aqui, ó. Mesma tela. Deixa eu ver se pareceu aí. Mesma tela tá aparecendo ali. Tá? Então, você pode fazer a captura de tela clicando aqui. Clicou? Ó. Posso ampliar a tela. Tá vendo? Permitir. Permitir. É isso. É bem legal. É, pra vocês verem, tá? É bem... Demora... É, ele... Tem um pequeno atraso, mas funciona. Muito bem. Tá? Beleza, gente? Então, essa aí foi mais uma videoaula pra vocês de como fazer a transferência, tá? Pra o aplicativo do... Dos aplicativos. Pra você sair, é só você fechar a página. Já era. Já é, Elvis. Já se foi. Beleza? Então, essa aí foi a videoaula. Galera, então tá bom. Essa foi a nossa videoaula que nós fizemos aí. E como transferir arquivos, aplicativos, baixados para o computador, como instalar aí no seu smartphone, tá? Da mesma forma como nós fizemos na primeira videoaula, quando o aplicativo é zipado, ele é compactado, você descompacta no seu computador e transfere também pelo Android, como nós fizemos com o outro, tá? Usa o mesmo, faz uma junção das duas videoaulas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, a videoaula ficou um pouco grande, porque são muitos... É... Muitas coisinhas que a gente tem que ir organizando, mostrando aqui em detalhes, né? Porque muitas pessoas não conseguem entender. A gente gosta de explicar bem detalhadamente pros amigos e as amigas aí, podendo entender, fazer certinho, né? Se algo acontece diferente pra você, eu não sei. Foi dessa forma que funcionou comigo. Às vezes acontece algo aí, ah, mas não tá funcionando, blá, 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 não sei, tá? Meu smartphone é um Galaxy S2 Lite, tem root, funciona perfeitamente. Então, às vezes acontece diferente pra você, eu não sei com o que pode acontecer. É igual o médico, né? Você vai pro médico ou médico? Eu tô com uma dor de barriga aqui, ó, pelo amor de Deus! Aí o médico manda se tomar o quê? Toma um chá de sabugo, é bom sabugo, ó, né? Aí acabou a dor de barriga. Não tem como, né? Você tem que ir lá, fazer a consulta e saber. Então, também eu não sei, às vezes acontece algo diferente pra você, eu não sei o que pode estar acontecendo. Não tem como, eu não tenho um bolo de cristal e ver o que aconteceu com você. Então, também, dá uma fuçadinha, procura na internet, né? Escreve lá no Google, ô, é, meu smartphone tá assim, assim, assado. Beleza! Então, você acha. Beleza? Então, essa foi mais uma videoaula pra vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Dá um like aqui embaixo, um like, né? Ou seja, um joinha. Se você gostou, por favor, você vai estar ajudando. Clica aí nos anúncios que aparecem no vídeo, tá bom? Então, favorite também esse vídeo aqui embaixo, compartilha, por favor. Você vai estar ajudando muito a nós, tá? Nosso site é R7Android, você pode visitar ele lá. Tem muitos aplicativos, videoaulas, tudo gratuitamente pra vocês, tá? Visite nosso canal também no YouTube. YouTube, né? Como diz? YouTubeu, como já falaram, né? Tem muitas videoaulas lá que você vai aprender muito sobre o mundo Android. Pode não ser aquela videoaula maravilhosa, né? E tal. Mas, é simples e a gente tenta ajudar a todos. Beleza? Então, essa foi mais uma videoaula pelo seu canal R7Android. Até a próxima. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!